Oi, eu sou o Loto Más, que é 10 dias normais aqui de paraqueles, não escreva, faz a loucura do tempero da sua vida Sejam muito bem-vindos, meu povo, pra mais um vídeo E bom, como vocês viram aí no título, hoje é o tão esperado tour pela minha casa Vale ressaltar do valor sentimental que tem esse vídeo, porque eu sempre quis gravar esse vídeo Eu sempre quis mostrar pra vocês a minha casa prontinha, do jeito que eu sempre quis Calma que eu tô dando spoiler ali por esses peixes, deixa eu ir pra uma parede quieta E hoje eu vou mostrar pra vocês cada cantinho, tá certo? Espero muito que vocês gostem Então, se você é novo, quer que literalmente paraqueles, aproveita pra se inscrever no canal Ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades e deixa muito like nesse vídeo Porque esse like me ajuda, me incentiva, é de graça e não cai o dedo Vale lembrar também que eu tenho apenas 17 anos e eu trabalho com a internet apenas Tanto eu quanto meu marido não temos nenhum outro emprego, só a internet E eu não tô falando de ganhar dinheiro do YouTube, de ter muitos seguidores, muitos inscritos Eu tô falando de marketing digital E é por isso que eu tô trazendo essa oportunidade pra vocês Se você também quer conquistar suas coisinhas através da internet Conseguir trabalhar sem sair de casa, essa oportunidade é perfeita Não precisa ter muitos seguidores, não precisa ter afinidade com câmera, gravar vídeo, nada disso É um trabalho top que vocês vão amar Se você ainda não conhece e não é menor de 16 anos, o primeiro link da descrição tá aí pra você clicar Entender tudinho como que funciona esse trabalho, o que foi que a gente precisou fazer pra conseguir trabalhar assim É isso gente, não vou enrolar mais não, bora lá começar o tour Não, 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 calma aí que as crianças tão querendo entrar Essa aqui é a entrada da casa e a visão que vocês têm Vou pedir pra ignorar as escadas porque a gente acabou de fazer reforma Então tá tudo aí ainda Olha, aqui tem essa janela maravilhosa que dá spoiler ali da sala E essa porta perfeita Toda de vidro Aqui do lado da porta Fica a bagunça dos gatos Então tem os pratinhos São quatro pratinhos A caixa A caixa de cocô deles E aqui é onde eles dormem Dormiam nessa cestinha Só que agora como estão crescendo não cabem mais Aí eu coloco assim lá pro canto Pra caber todo mundo São três E tem eles aqui Né mamãe? Eu sou o Apito E ali é Big Minha mãe E aqui tem as minhas plantinhas Que eu só falto matar elas Porque eu esqueço de molhar A garagem Ela é gigante Gigante sim, entre aspas Quando põe o cara aqui ele não tem espaçante pra nada Fica só ali nesse espaço aqui Ele vai ali na porta E esse aqui do lado o carro ocupa Resolvi gravar assim Porque fica mais fácil pra mim Até porque eu tô sozinha Certo? Mas vamos lá Aqui tem a minha porta Toda de vidro Como vocês podem ver Já dá pra ver toda a minha casa Daí olha Eu coloquei um tapetinho aqui Que ele é daqueles bem peludinhos Não sabe Olha Aí vamos entrar aqui Virou aqui A visão que a gente tem É essa daqui Já já vocês vão entender Essa parede maravilhosa Essa apaixonada Tem esse sofá aqui Olha E na frente dele Já tem esse espelho Que eu preferi pôr ele na horizontal Pra ficar como decoração mesmo Daí aqui eu coloco Algumas almofadas Tem umas rosinhas Pra combinar com a parede ali E o controle da TV Ignore a sujeira do sofá Aqui Desse lado da porta Tem esse relógio aqui Que eu achei perfeito Foi presente Minha mãe que me deu E a gente comprou lá em Maceió Pra vocês se situarem Aqui tá o relógio Aí a gente vem pra cá Tem Esse revestimento maravilhoso Que inclusive As placas Quem forneceu Foi a visual artigesso Vou pôr a roupa dele aí Se vocês forem daqui de Juazeiro Eles trabalham muito, muito bem E quem aplicou foi meu amor Aí aqui tem a janela Que dá acesso lá na garagem E eu vou mostrar pra vocês Os detalhes Tem muita iluminação Nessa casa Como vocês podem ver Olha O forro Ele tem muita LED Aqui tem esse tapete Peludão Que eu sou apaixonada O espelho A visão que a gente tem É essa Olha Vale lembrar também Que só mora eu e Michael Aqui, tá certo, gente? Então a visão que a gente tem Daquilo espelho Ai, eu sou apaixonada Gente, sou apaixonada Demais nessa sala Aqui a gente vai pra segunda sala Ignora os outros cômodos Sem iluminação Vou ligar agora Porque tem que ir ligando com calma Segunda sala Gente, essa sala aqui É uma sala de jantar E breve Nós vamos pôr uma mesa De jantar aqui Mas por enquanto Como a gente ainda não tem Eu fiz o meu home office Tá certo? Como vocês sabem Eu trabalho em casa O vídeo não terminou Calma Eu só vim falar pra você Que tem canal no YouTube E quer crescer Tem desejo de ser divulgado por mim Aí no bloco de informação Na descrição Eu vou deixar o contato Da minha assessoria Pra vocês se informarem Sobre valores Porque a partir de hoje Eu vou estar começando Divulgar canais Voltando Esse aqui é o meu home office Eu gosto de um espaço Bem decoradinho E organizado Aqui em cima Fica a minha impressora Aí aqui tem uma foto De uma maravilhosa Que talvez seja eu Hum, que gatinha Aí aqui tem uma florzinha Aqui Tem umas lembrancinhas ainda Do meu chá Minha bíblia Aí aqui fica Contas O roteador Aí aqui são os meus livros Porque pra quem não sabe Eu ainda estudo Tá certo? Tô no último ano Ensino médio Aí aqui fica muita baguncinha Mas uma baguncinha organizada E aqui fica os meus papéis Porque eu também trabalho Com topos de bolo Tá certo? Daí aqui Fica os meus cadernos Plane Tudo que eu uso pra me organizar Aqui o meu note Aqui tem o meu Tem alguns planejamentos meus Tudo eu vou anotando Tá certo? Aí aqui fica Tesouras Um grampeador Daí aqui A gente botou essa prateleira de vidro Pra colocar decoração Daí aqui tem uma foto Do nosso ensaio de casamento Daí aqui tem uma suculenta Suculenta falsa Aqui a outra suculenta falsa Daí aqui tem um presente que o Michael me deu Olha lá Motivos pra te amar Daí aqui Ele escreveu a mão Gente Cada bilhetinho Tem vários motivos pra me amar Perfeito É... É perfeita Daí aqui tem o corredor Que dá acesso na cozinha Mas primeiro a gente vai virar pra cá Certo? Aqui tem a minha área de sol Quando vocês acham que não tem mais o que reformar Porque eu já reformei de tudo Eu mostro pra vocês que tem sim A minha área de sol Ela ainda tá sem reformar Não tem nada Olha Ela tem esse batentezinho aqui Nós pretendemos pôr um blindex Fazer algo bem diferente Assim bem verde Sabe? Porque ela é aberta Olha lá em cima Isso aqui ilumina muito Vocês podem ver já tá ficando a noite Então só o meu ar aqui A janela do meu quarto dá na área de sol E a janela A janela do outro quarto também dá na área de sol Esse aqui é o meu E esse aqui é o antigo da minha mãe Esse quarto eu não vou abrir pra vocês Porque ele não tem nada Só tem um colchão E os meus sapatos que não cabem no meu quarto Tá certo? E ele é uma suíte Ele tem banheiro Mas eu não uso Porque eu sou apaixonada pelo meu quarto Só futuramente Eu vejo se eu vou ou não Lembrando que Temos o tour pelo meu quarto Mas eu vou abrir só pra mostrar pra vocês Como tá a minha cama posta de hoje Olha como que ela tá linda Mas Vocês tem que ver o tour Pelo meu quarto Que já tá no canal Tá certo? Então é isso Então por aqui é basicamente isso O corredor Olha a iluminação daqui é essa Esqueci de mostrar pra vocês Que tem bastante iluminação Nós temos LED por toda a casa Ignora que esse aqui queimou Tá bom? Então olha Aqui nós temos mais iluminação Para de chorar por favor Aqui no corredor Temos uma porta Que é o banheiro E olha que linda essa placa que eu fiz Ó Há muito tempo eu desenhei isso daí Ainda tá aí Mas eu pretendo trocar a porta E também pôr uma placa Sinalizando que é um banheiro mais bonitinho, né? Então vamos entrar aqui Que é o meu banheiro Ele é bem simples também Certo? Olha aqui fica um desinterruptor Do chuveiro elétrico Aí aqui tem a pia O difusorzinho Que só a louca do cheiro Aqui é de sabonete Daí aqui tem o vaso Aqui tem um recado pra mais Pra ele lembrar Que se ele fizer xixi na tampa Se ele fizer xixi na tampa Eu vou limpar com a escova de dente dele Daí fica assim, gente Olha ali tem o nosso chuveiro Ali fica os meus produtinhos Enfim É um banheiro normal Certo? E a gente já vai cair fora daqui Ela vem pra cozinha Temos um gatinho Então, gente Vamos começar por aqui, certo? Aqui tem a minha mesa embutida Olha, como vocês podem ver A minha mesa Ela só tem duas pernas Aqui e ali E aqui ela é embutida Tá certo? Na parede Daí ela só tem três lugares E aqui tem uma plaquinha Que tá escrito Ele é o chefe Mas é tudo mentira Daí, olha Aqui tem a janela Que dá no meu quintal Que eu não vou mexer pra vocês Porque o meu quintal é o cúmulo Daí aqui tem o meu balcão Que tem os meus eletrodomésticos Ops, de manhã Meu é só a sanduicheira A batedeira, liquidificador e fritadeira É dela Mas eu carrego tudo pra cá Quando eu preciso Daí aqui fica mantimento, sabe gente? Não vou abrir pra mexer pra vocês Aqui fica a decoraçãozinha da cozinha Olha, tem duas plaquinhas Se um dia você sentir um vazio Coma que é fome E timer burger Aqui fica todos os meus temperinhos E aqui o meu cooktop Ignora O meu gatinho Sai lá Não dá oi pro pessoal Mostra seu laço, amor Mostra seu laço Mostra seu laço, mamãe Meu balcão ele é assim Olha que estampa linda Eu sou apaixonada, gente Daí vindo pra cá Tem o meu armário Deixa eu ligar aqui E aqui tem o meu armário Olha Aqui a minha geladeira maravilhosa Que custou o meu rim Gente Eu sou apaixonada Daí aqui tem a pia Com o balcão Uma loucinha Uma loucinha aqui Que vocês vão ignorar Daí, olha Aqui tem o meu micro-ondas E é isso Olha como é lindo Esse armário Perfeito Decide mostrar pra vocês Mas aqui na tomada da cozinha Ainda fica A campanha E foi isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se tu gostou Não sai sem deixar o like Compartilha bem muito Esse vídeo pros teus amigos Porque como esse é um conteúdo Que não engaja Trago por conta do pessoal Do Instagram Que me pede bastante Eu preciso muito Da força de vocês Pra gente fazer Engajar esse vídeo Tá bom? Então é isso Super, super beijo Comenta aí embaixo O que vocês acharam Do Vela Minha Casa E é isso Tchau, tchau